Preferiu bater curto por ali, manda no segundo pau, preferiu não cruzar, ele toca pra trás, bola curta, Felipe Anderson, bola por cima, boa visão, goooooooool, que defesa, sensacional, elasticidade pura. De longe vem a batida, goooooool, goooooool, pra subir, tenta dali, goooooool. Quem sabe esse escanteio é a chance que tava faltando, a torcida acredita no gol de desempenho, goooooool. Bola curtinha, não quis cruzar, bate Pirlo, goooooool. Goooooool. Rice. Olha a batida. Tenta dali, goooooool. Eles tão ganhando, vão colocar gente pra... Goooooool. Pra sonhar com o empate, falta um finalzinho de jogo. Boa defesa antes de sair, é escanteio. Bateu o escanteio, escanteio curto. Cortou, vem pro meio. Goooooool. Goooooool.